Recolhida a questão de V. Exª, no momento apropriado da decisão comunicada, ela será respondida. Presidente, por favor, a questão de ordem. Pois não, qual é o artigo? Questão de ordem. Artigo 55, combinado com o artigo 125, combinada com a resolução número 1 de 2002 do Congresso Nacional, artigo 4º, parágrafo 4º, combinado com a lei complementar, número 95 de 98, no seu artigo 7º, inciso 2. E a questão de ordem que eu formulo a V. Exª é a seguinte. A matéria que no corpo, e que não era original da medida provisória, mas que no substitutivo apresentado, traz para avaliação desse plenário a possibilidade do exercício das parcerias públicas e privadas, abrindo a possibilidade e a abertura para a construção do já anunciado publicamente shopping, ela não pode ser avaliada no dia de hoje pelo plenário por uma motivação de natureza simples. Em primeiro lugar, do ponto de vista legal e regimental, ela não guarda nenhuma pertinência temática com o objeto original da medida provisória. Além disso, presidente, o simples recolhimento da parte de V. Exª em relação à questão de ordem formulada tira a possibilidade dos parlamentares presentes que a formulam de poderem recorrer da decisão de V. Exª. Se nós não tivermos a oportunidade de recorrer dessa decisão e essa matéria tiver que ser apreciada pelo plenário de forma claramente legal para abrir a oportunidade e a possibilidade da construção de um shopping por parceria público-privada, os parlamentares como um todo não vão ter a oportunidade de se manifestar sobre esse assunto em momento tão grave, onde a gente discute aqui um ajuste das contas públicas e se estabelece, sim, com recursos públicos, porque qualquer parceria público-privada exige necessariamente uma contrapartida por parte do orçamento público. Então é importante que o conjunto dos parlamentares possam se manifestar sobre o exercício desse negócio e, por isso, nós pedimos a retirada do corpo do substitutivo do artigo 3º que trata especificamente das parcerias públicas-privadas que abrem a possibilidade para a construção do shopping e solicitamos à V. Exª que essa manifestação da questão de ordem que é complementar com os artigos aqui que foram elencados ao que foi dito pelo deputado Silvio Costa possa ser feita imediatamente em plenário para garantir, em caso de negativa, um recurso por parte dos parlamentares que queiram exercer. Essa era a questão de ordem. Aguardo respeitosamente a manifestação de V. Exª, presidente. Agradeço o respeito da colocação. Eu vou recolher... Agradeço o respeito da colocação de V. Exª.